Óleo de coco, óleo de mamona, farinha de baru, de jatobá, fubá e polvilho. Tem de tudo aqui na barraca da Dona Deusa. Mais conhecida como Fiota, ela veio de uma comunidade calunga em Goiás. Todos os produtos são feitos por ela e pelo marido. E o grande orgulho dessa produtora é que é tudo feito de maneira natural. Não planta com nada veneno, só natural mesmo. O Fiota aprendeu o ofício da produção agroecológica com seus pais. Hoje sustenta sete filhos e sete netos com o dinheiro que ganha com a venda das farinhas e óleos que produz. E a felicidade está estampada no seu rosto. Eu tenho orgulho do meu trabalho, mas é feliz demais. Eu gosto de trabalhar. Sinto parte de saúde no meu trabalho. Além da barraca da Dona Deusa, outros 80 estandes com produções agroecológicas encheram o salão do 10º Congresso Brasileiro de Agroecologia. São alimentos, artesanatos, roupas e instrumentos musicais. Tudo produzido de maneira familiar e sustentável. E agora licença que até eu vou provar os doces da Dona Ana Angélica. A agroecologia é uma ciência que trabalha o manejo dos recursos naturais aplicado ao sistema produtivo. Esse conceito complicado é explicado de maneira bem simples por essa pesquisadora da Embrapa. A agroecologia é uma ciência que trabalha o manejo dos recursos naturais aplicados aos sistemas produtivos e oferece os princípios para uma produção sustentável de alimentos. É um tipo de produção que está pautado em todos os princípios de conservação e manejo da diversidade, de respeito ao meio ambiente, de respeito à saúde do trabalhador e, consequentemente, ele vai gerar um melhor produto para o nosso consumo. E o governo tem muitas políticas públicas que fomentam e estimulam a agroecologia. Como os agricultores familiares são os principais atores desse tipo de produção, o esforço do governo é ainda maior para que essas ações cheguem ao pequeno produtor. A gente tem, por exemplo, pensar uma nova assistência técnica direcionada para a agroecologia, para a produção orgânica, pensar novos canais e formas de comercialização dos produtos agroecológicos. Nós temos, inclusive, discussões sobre as grades curriculares do ensino das ciências agrárias nas universidades, nos institutos federais. A política nacional é que direciona e dá todo esse conjunto de iniciativas que o governo adota e implementa para a agroecologia e a produção orgânica. Obrigado. Obrigado.